Se você também é coach, terapeuta, diretora de vendas de beleza, enfim, se você trabalha ou cuida de mulheres, se você é doula, se você é professora, eu queria te dizer uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que tudo aquilo que você precisa no seu trabalho para ajudar outras mulheres, para conduzir outras mulheres, está dentro de você mesma. Você é a sua ferramenta, as suas histórias de vida, a forma como você construiu a sua identidade, e especialmente a sua conexão com a sua própria força interna, é o que vai te guiar, é o que vai te ajudar a trabalhar com as outras mulheres. A má notícia, não sei se é tão má assim, é que você precisa estar presente para isso. Se você tem tudo o que você precisa, se você é o seu instrumento de trabalho, ao mesmo tempo, é preciso que você olhe para você mesma, que você esteja conectada com você, que você se dê a oportunidade de continuamente estar se aprimorando, se aperfeiçoando, estar na presença de outras mulheres que te inspiram, que você possa sim olhar para as suas dificuldades, porque é a partir delas que a gente cresce, que a gente se cura, e é justamente a partir da nossa própria cura que a gente abre um caminho de trabalho com outras mulheres. É aquilo que nos iluminou, que vai iluminar o caminho de outras.